Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem vindos ao canal Viver Games. Hoje aí no nosso jogo Motortown, o nosso simulador de motorista, eu resolvi fazer algo diferente. Em vez de fazer os trabalhos que tem aqui para arrecadar um pouco de dinheiro, eu quero testar uma coisa nos meus carros. Eu tenho dois carros extremamente turbinados, que é a minha BMW, esse aqui o Vista, eu não sei dizer que carro é esse aqui, se você sabe, deixa aí nos comentários, porque eu não faço ideia. E a nossa caminhoneta, esses três estão 100% preparados tanto em motor como suspensão, carroceria, tudo o que vocês imaginam eles têm. Como eles estão totalmente preparados, eles são muito rápidos, eles têm muito motor, eles trabalham muito, distracionam muito fácil. Então eu quero testar para ver qual deles é melhor em drift. Lembrando, não sou nenhum especialista em drift, sei fazer mais ou menos, não sou muito bom. Normalmente eu tenho a mania de errar nessa curva longa aqui, então, sinceramente não espero muito, porque eu acho que eu vou rodar algumas vezes. Mas o que eu quero fazer? Eu quero dar duas voltas com cada um na pista, tentar fazer o máximo de drift possível e avaliar qual é o melhor, porque realmente eu não sei qual é o melhor. A princípio, esse aqui, o Vista aqui, ele era para ser o melhor carro de drift, porque eu criei ele exatamente para isso. Então ele tem a suspensão preparada para isso, ele tem a tração preparada para isso, pneus de drift, ele tem tudo preparado para o drift. A BM não, a caminhoneta também não. Mas vamos ver, vamos tirar a limpo para ver se realmente ele faz jus para que foi preparado, porque eu nunca fiz esse tipo de teste aqui. Eu simplesmente chegava, usava os carros, depois de preparar, e não testava isso. Eu sei que a caminhoneta carregada com a carretinha, ela fica boa, ela fica com bastante peso atrás, e ela faz bastante drift, e fácil de fazer com ela. Agora, sem a carretinha, ela já é mais complicada. Bom, enfim, eu não sei qual desses vai ser melhor, e é isso que nós vamos descobrir nesse vídeo. Qual desses três é melhor para drift? O próximo carro que eu vou comprar está aqui, Lamborghini. Esse é o próximo carro que eu vou comprar. O problema é o valor, 300 pau. Caríssimo, muito caro mesmo, eu não tenho essa grana ainda, mas estou tentando juntar. fora, que provavelmente eu vou precisar juntar aí mais uns 100 a 150 mil para poder customizar ela e deixá-la preparada, né? Tem mais esse detalhe. Mas beleza. Se você está gostando dos vídeos, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe um like, acione o sininho de notificações aí para receber os vídeos novos que saem, beleza? E compartilhe o vídeo com a gurizada e o pessoal de vocês que isso ajuda bastante o canal também, beleza? Então tá, vamos começar por quem? Cara, vou fazer o seguinte, eu vou deixar o Vista, que é o preparado para drift, que vou deixar por último. Vou começar na BM, vou passar para a caminhoneta e depois eu pego ele que é o preparadão, para avaliar qual foi melhor. Vamos lá, vamos entrar no nosso bichinho aqui. Aí. Vamos ver no que isso vai rolar, né? Então vamos lá. Vamos começar essa brincadeira. Vocês podem ver, ela desliza bastante. Ela tem bastante... Ai, caramba! Como eu disse para vocês, não sou nenhum especialista, tá? É capaz de eu rodar bastante. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Vai, 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 vai. Vou jogar uma terceira, que é aquela curva longa. Nossa, é difícil, tá bem difícil. Ei, rodei, 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 rodei. Não rodei? Não, não cheguei a rodar. É, agora eu acho que eu dancei, não? Ih, dancei geral. Caramba, queimação de pneu é algo, hein? Ai, caramba. Lembrando que eu não tenho freio de mão, tá? Não sei se o freio de mão facilitaria ou não. Agora queimei o pneu. Vou tentar fazer em terceira mesmo. É, foi. Ah, e aí ela roubou a traseira muito rápido, não sei controlar. É a terceira dela, é crítica de controle, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, ó. Ai, ai, ai. Nossa senhora, difícil. É, tentei estacionar, não rolou, né? Bom, foi as duas voltas com a... Nossa BM. Agora vamos ver como é que a caminhoneta se sai. Nossa, isso aqui cansa. Caramba. É bem cansativo fazer isso aqui. Existe bastante. Agora vamos ver a nossa caminhoneta, como é que vai se sair. Espero que ela se saia melhor, na real, né? Fiquei... Vixe. Nas deslizadas que eu dei ali, eu não sei se é porque eu sou muito ruim. Mas, ó, a caminhoneta já saca a pneu muito mais fácil que aquele nosso carro ali. E ela é mais molenguando, ó. É, mas ela é mais fácil de controlar. Eita, perdi a traseira. É, ela é mais fácil de controle, né? Mas... Ó, vamos lá. Fazendo aqui de lado. Desacelera um pouco. Recupera. Jogou. Perguei a grama. Eita, a caminhoneta tá sendo mais difícil que o carro. Tá de novo. Vai, segura. É, piscina, eu tive que usar o freio. Vamos lá, devagarzinho, isso aí. Ai. Tempo todo em terceiro, hein? Vira, cara. Vá. Não sai da pista. Não sai da pista. Não sai da pista. Vá. Olha, a caminhoneta, apesar de eu ter achado que eu fiz um pouco melhor, ela exigiu bem mais controle. Porque, sei lá, ela demorou mais pra sair em algumas curvas ali, mas depois que eu mantive sempre a terceira nela, ela deu uma melhorada, sei lá, eu não sei explicar direito, mas assim, apesar dela parecer ser mais difícil pra controle, eu achei ela mais suave pra fazer, não dá pra entender, tipo, a BMW escapava muito de traseira, muito. Eu joguei terceira nela ali e praticamente me perdi, né? Já a caminhoneta, eu acho que por causa do peso na frente, talvez, facilitou muito fazer. Eu não sei explicar, a traseira ficou mais solta, talvez, menos peso na traseira, deve ter ajudado, não sei, sinceramente. Mas foi bom, cara. Vá, foi assim, ó, foi... A caminhoneta foi muito boa. Consegui fazer o tempo todo de terceira, fui controlando no freio. Ó, acho que eu sei que é proibido usar o freio no drift, né? O certo é usar o freio de mão, mas o freio de mão aqui é muito ruim, é botãozinho, tem que apertar no B aqui no volante, então... É crítico, né? Mas beleza. Entre a BMW e a caminhoneta, pra fazer o drift, eu fico com a caminhoneta. Com certeza eu fico com a caminhoneta. Agora, vamos avaliar se o nosso carro feito pra drift mesmo serve pra drift, né? Porque... Vamos ver. Eu não sei se ele vai sair melhor que a caminhoneta, hein? Já saí cantando bastante o pneu, ó. Joguei terceira. Vou fazer melhor das coisas, tá? Vou usar o freio também, ó. Saí um pouco de traseira. Ó, ele já deslizou demais da traseira, ó. Tá vendo? Isso não aconteceu na caminhoneta. A caminhoneta foi mais de boa nessa questão. Controlando bem o pé no acelerador aqui. Ó. Foi eu liberar um pouco mais do acelerador que ele já veio de traseira e já saiu com tudo. Vamos lá, vamos de novo. Joguei terceira já. O volante ficou completamente solto ali agora, não sei o motivo. Vamos lá, ó. Tô deslizando bastante. Fizei. Tá, ali foi de boa. Mas aqui já tá querendo se perder, ó. Vou deixar ele alinhar pra mim não perder o ângulo do carro, né? Ai, ai, ai. Deslizei demais de novo. Cara, essas entradinhas de curva de terceira é pra matar um. Vamos lá. Joguei terceira aqui. Eu vou tentar fazer agora o resto tudo em terceira. Que nem eu fiz com a caminhoneta. Ó. Parece que quando eu tiro o pé aqui, ele simplesmente sai. Ele não recupera a traseira. Enquanto na caminhoneta ele recuperava. Peguei terceira de novo. Ó. Não recupera, ó. Eu não consigo recuperar a traseira nem tirando o pé no acelerador e nem botando o pé no acelerador. Tá complicado. Cara, vou dizer assim, ó. Que o carro que eu fiz pra drift não é tão bom pra drift assim, não. Duas voltinhas na pista como todos os outros, né? E é isso aí. Desliga aí pra não ficar fazendo barulho. Bom, o que que eu tenho pra falar pra vocês, né? O carro que eu preparei pra drift é o pior pra fazer drift. O carro que eu não preparei nem um pouco pra fazer drift é o melhor pra fazer drift. Caminhoneta. BMW em segundo, né? Então, o que eu vou dizer pra vocês, né? Caminhoneta em primeiro, BMW em segundo. Vista em terceiro. Melhor carro pra drift. É a nossa caminhoneta aí. O motivo? Cara, eu não sei porquê. Sinceramente, não sei mesmo. Eu achei que ela ia ser a mais desgovernada por ser mais molengona em si, né? Mas não. Ela é a mais fácil de fazer e mais fácil de controlar. Beleza. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se divertido. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.